Oi, oi pessoal! Aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Novo Roteiro e depois de muito pensar e ponderar a ideia, eu realmente decidi entrar nessa moda de bullet journal. Eu sei que eu não tenho tempo de fazer uma agenda semanal durante as minhas aulas, mas eu decidi focar mais nas partes mais mensais, gerais e aquelas que tem bastante lista, sabe? E como muita pessoa tá entrando nessa recentemente, eu resolvi gravar esse vídeo que não vai mostrar um bullet pronto, uma página pronta. Vai dar dicas pra você treinar pra fazer o seu. Então você que ainda não tem e tá tentando começar um, ou que você já tem e tá querendo melhorar e treinar mais, eu espero que você goste desse vídeo, que eu vou dar algumas dicas de como começar a fazer isso. Esse vídeo vai focar principalmente nas duas primeiras etapas, que é a etapa de pegar inspirações e de treinar mesmo. A primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem é separar algumas inspirações. Eu separei uma pasta aqui no Pinterest pra eu conseguir ter uma direção melhor. Essa daqui, bullet. Vocês podem ver que tem várias coisas legais, desde mais principiante até páginas já prontas. Então é nisso daqui que eu vou me basear. Eu sempre recomendo fazer uma pasta de inspirações, porque assim a gente percebe se vai querer algo mais colorido, mais clean, e fica mais fácil de seguir pra prática depois. Eu primeiro decidi treinar como se faz as coisas. Então pra isso você vai precisar de uma caneta pra deixar eles pretinhos no final. Eu vou usar nanquim mesmo pra passar, porque eu me dou bem com ela. Alguns marcadores, eu escolhi esses três aqui, um amarelo, um roxinho e um verde. Uma lapiseira, a que eu tô usando é a 05, com grafite um pouquinho mais mole. Acredito que seja o 2B. Borrachas. Eu amo muito essas duas borrachas também, super recomendadas. São amores da minha vida. E uma coisa que eu encontrei aqui em casa, eu faço arquitetura, então meio que essas coisas às vezes aparecem, que é esse gabarito aqui de metalzinho, e eu encontrei umas formas bem legais, e talvez eu acabe usando. Agora que eu já falei tudo isso pra vocês, o que eu vou usar hoje aqui no vídeo, eu vou deixar o vídeo passando rapidinho pra vocês acompanharem o que eu tirei das inspirações. Ah, isso é um bolômetro, também é um crédito pra minha faculdade, e ajuda bastante pra fazer círculos, então caso alguém tenha interesse. Mas dá pra usar também uma tampinha de cola, ou qualquer coisa assim. Eu primeiro resolvi treinar a fazer esses enfeitinhos de páginas, essas coisinhas pra colocar o título, flecha, coisinhas pra colocar na borda, todas essas coisas que a gente vai acabar usando em todas as páginas. E assim ficou pronto. Uma dica pra aprender as letras é você abrir uma imagem na internet, e colocar um sulfite por cima, e passar o lápis bem fraquinho contornando, e daí depois aperfeiçoar no papel. Esse foi o meu contorno, e não precisa ter nada perfeito. Só lembrando também de tomar cuidado com a força que você vai usar do grafite na tela do computador. Depois é só contornar e preencher a letra com a caneta que você escolheu. No caso eu tô usando a nanquim, e também dá pra fazer algum ajuste caso você ache necessário no formato da letra. A principal coisa é que você entenda que você não tá apenas fazendo uma letra, mas sim que você tá fazendo o desenho de uma letra. Depois que você entende isso, fica mais fácil de fazer esses desenhos, e de preencher o seu bullet da melhor forma possível. Música 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 Como eu tô usando um sulfite, eu tive que pautar a folha pra fazer esse outro tipo de letra. Na horizontal, eu preenchi a letra em 4mm, e deixei sempre o espaçamento de 6mm entre as duas letras, e na vertical, eu preenchi em 1cm, deixando o espaçamento de 3mm entre as duas linhas. Ah, e eu aproveitei pra treinar um pouco dos números também. Música Bom, pessoal, foram essas as duas páginas que eu fiz. Esse daqui treinando mais esses cards, essas coisinhas pra pôr título, flashes, essas coisas que a gente com certeza vai usar. E esse daqui treinando um pouquinho mais da letra. Não se esqueça de se inscrever no canal, e de ficar por dentro de todas as novidades. Me acompanhar nas redes sociais, e dar um like no vídeo se vocês gostaram. Um beijinho e até o próximo vídeo. Música 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 Música